Você que sente dor no ombro, será que você tem bursite subacromial? E você fisioterapeuta que tem pacientes que sofrem com dores no complexo do ombro, como saber se seu paciente tem ou não bursite? No vídeo de hoje, galerinha, vamos mostrar para vocês 3 sinais que identificam a dor no ombro como sendo bursite subacromial. Então se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e saúde, não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. E vamos que vamos, galerinha, que hoje o assunto do vídeo é bursite subacromial, 3 sinais que identificam a bursite do ombro. Fala, galerinha da fisioterapia! Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal do Dr. Francisco Giovanni. Se você curte assuntos relacionados à fisioterapia, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair. E então, galerinha, sem mais delongas, quais são esses 3 sinais identificadores da bursite subacromial, também conhecida como bursite do ombro? O primeiro sinal, galerinha, é claro, é a dor no ombro. Pessoal, é impossível um paciente que tem bursite subacromial não sentir dor no ombro, é impossível. Mas é claro também que de todos esses 3 sinais que a gente vai mostrar aqui, esse é o menos identificador. Afinal, dor no ombro pode ser uma série de coisas, desde uma coisa extremamente simples até uma coisa um pouco mais complexa. Então, realmente não dá para saber se por uma dor no ombro, simplesmente, o nosso paciente tem ou não bursite. Agora, existem situações em que a dor no ombro pode sim significar um sinal identificador da bursite, principalmente em alguns movimentos. Olha que interessante, né? E aí, por isso, pessoal, existe o segundo sinal identificador, que é os testes ortopédicos. Pessoal, aqui no nosso canal, existe uma série chamada Como Saber Se É Bursite, onde mostramos os 3 principais testes ortopédicos que os fisioterapeutas e ortopedistas fazem para identificar se aquilo que o paciente está sentindo no ombro é ou não uma bursite. Se você quer conhecer cada um desses 3 testes, clica no card que eu estou deixando agora aqui no vídeo para que você seja direcionado a essa playlist. Mas o importante, pessoal, é simplesmente a gente entender que, de fato, não é todo o movimento em que o paciente vai sentir a dor no ombro que pode significar um sinal de bursite subacromial. Mas se esses testes ortopédicos derem positivo, principalmente ao você realizar o primeiro teste, que é o teste de knee, depois o teste de apple, depois o teste de hawking, todos esses 3 derem positivo, Muito provavelmente, o seu paciente tem sim bursite subacromial. Entretanto, pessoal, o terceiro sinal identificador é, claro, a imaginologia clínica. Aí, galerinha, aí você fecha o diagnóstico com bastante precisão. Pessoal, é interessante a gente deixar bem claro o seguinte, nem os testes ortopédicos e nem mesmo a imaginologia clínica tem, assim, um grau de precisão de 100%. Aí, esse grau de precisão, pessoal, a gente chama de acurácia. E a gente entende que nenhum método, seja esse, de avaliação ou de tratamento, vai ter um grau de acurácia de 100%. Por isso, pessoal, é importante você dar toda a atenção, principalmente ao momento da avaliação do seu paciente. Ver o histórico, ver o que está gerando essa dor, desde quando o paciente sente essa dor, que movimentos ele realiza ao sentir essa dor, o que deu lá no teste ortopédico e, aí sim, o que está dando na imaginologia clínica. Se você seguir, pessoal, a todos esses parâmetros, certamente você vai fazer uma avaliação extremamente eficaz da bucite subacromial. E então, galerinha, o que você achou do nosso vídeo de hoje? Se curtiu, já sabe. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, galerinha, com aquele seu amigo de faculdade, aquele seu colega da clínica onde você trabalha, ou simplesmente para um parente ou amigo que sofre de dores no ombro e que, de repente, desconfia de ter um ambusite subacromial. No mais, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem conosco até aqui. Se curtiu, já sabe. Deixa o like. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.